O ovinho cozido, até a gente deixou longe aqui da Jaque, se deixar ela come todos esses ovinhos cozidos aqui. Aí a gente tem aqui meio quilo de carne, pode ser qualquer carne. Pode ser qualquer carne, inclusive em pesquisas que eu estava fazendo de bolovo, tem um prato típico paraguaio que eles fazem ao invés de carne moída com massa de mandioca. Então é a mandioca cozida, um purezinho dela em torno do ovo cozido, empana e frita, às vezes nem precisa empanar, também já dá para fritar direto, fica muito gostosa a receita para quem não puder comer carne. Você acha o bolovo muito pesado para o café da manhã ou não? Eu acho não. Não? Nem um pouco, como fácil. Para meio quilo aqui... Eu vou pegar um bolo maior? É, para meio quilo de carne a gente vai colocar um ovo, duas colheres de sopa de farinha de rosca, que pode ser farinha de pão também, uma colher de sopa de creme de cebola. Se você não tiver, não precisa, pode usar um pouquinho de cebola também que dá para fazer, não tem problema algum. Então aqui, vou colocar o ovo, aí a gente coloca duas colheres de farinha de rosca e o creme de cebola, uma colher de sopa, basta para temperar. Essa receita pode ser usada para outros itens também que você queira fazer aí na sua casa que vai dar certo. Misturamos bem, mostra aí como é que ele está. Ele vai empanadinho assim, bonito. Aqui no caso a gente panou com farinha panko, que é aquela que fica mais crocante, mas você pode também empanar com farinha de pão, a gente sempre fala, e com farinha de rosca que dá super certo também. É legal deixar também a carne bem temperadinha e você temperar todos os passos do seu empanamento, que daí seu bolo não tem erro, fica muito gostoso. Vamos colocar o tempero do Edu, você pode deixar aí, Jacque, por favor? Aí aqui, ó, lava bem a mão, higieniza ela. Vê, coloca aqui o tempero, por favor. E aí a gente vai fazer essa misturinha com a ponta dos dedos, ó. Você vai misturando. O tempero do Edu vai ficar bom aqui. Uu, que delícia. O original tem que pôr, não pode pôr falsificação. Mas você sabe o que eu gosto de fazer com o seu tempero? O quê? Eu gosto de colocar ele inteiro, pode? Pode, lógico. E você sente mais o saborzinho. Pode que a gente usa mais, né? É isso mesmo. Aí vende mais também, né? Gente, ó. Sempre pode. Tanto o tempero do Edu quanto o chimichurri é um temperinho muito completo, é fácil de você chegar em sabor se você tem dificuldade com eles, então fica a dica. A textura aqui é uma textura mais cremosa da carne, vamos assim dizer. E aí, isso aqui se você fizer um hambúrguer, fica bom. É um hambúrguer totalmente diferente, mas é gostoso. Mas saboroso, né? É, saboroso. Poderia ter sido farinha de mandioca? É isso que o Re falou lá de... Você falou do Paraguai? De mandioca cozida, pra fazer em volta. Mas pode ser. Não, mas ali, né? No lugar da farinha de rosca, pode. Poderia ser uma farinha de arroz. É, pra quem tem intolerância à glútea, é legal. A farinha panko também pode. Farinha de pão. Exato. É mais pra dar uma consistência mesmo, pra ele conseguir compactar aqui em torno do ovo. Falando em ovo, a gente cozinha o ovo em água fria, colocamos os ovos em água fria, levantou fervura, contamos seis minutos, deixamos esfriar, descascamos. Lembrando que o vinagre deixa... Pra você... O ovo fica mais fácil de você descascar depois. Correio, uma coisa importante que você falou, muitas vezes o pessoal cozinha o ovo demais, fica preocupado com salmonella, com um monte de coisa e tal, e cozinha demais, e fica verde. Não é legal. Sabe aquele ovo que em volta fica verde? Quer dizer, ele passa todo o tempo, a gente cozinha 10 minutos, 11 minutos. O passar do tempo não é legal pro ovo também. Esse tempo de cozimento é o ideal, né? Pra ele ficar amarelinho, não muito... Isso, tem gente que gosta do ovo mole, ok. E eu gosto do ovo mole, né? Tipo, vai, ovo frito... Aliás, é muito fino você vender o bolovo em algum lugar com a gema, assim, cremosa. Não crua. Aí você coloca mais ou menos uns quatro minutos, depois coloca em água fria, descasca depois, deixa um tempinho na geladeira pra ele não desfazer que a geminha vai escorrer. Ó, a quantidade de carne que você põe pro ovo é um pouquinho maior que o próprio ovo, tá? Só pra vocês entenderem. Bonita essa comparação. É, não é? Ficou dois ovinhos aqui, um de carne e um natural. Aí, eu abro com a própria mão, assim, ó. Minha avó fazia assim o bolovo. Exato. É legal dar uma compactada, tirar o ar, igual o que você mostrou, pra ele não abrir, assim, na fritura mesmo, empanado. Como a gente faz um hambúrguer. Exato. Almôndega, não é? Uma tonic que você ensinou na segunda. É. O que nós vamos fazer aí, Rê, agora? Agora a gente frita em óleo médio e eu gosto de fritar... É, coloco um, depois de um tempinho eu coloco o outro pra dar uma regulada na temperatura e ele cozinhar e fritar também. Ó, depois de colocar, você pode dar uma compactada na mão com o ovo já dentro. Não tem problema que o ovo não vai estourar, né? Ó. É meio que o processo da coxinha, assim, né? É, porque você tira o excesso de ar aqui, ó. Você não precisa espremer, pegar e espremer, 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 senão a receita fica seca. É. Minha mão tá cheia de salsinha, um monte de coisa, mas não tem problema. Aí nós, quem quiser temperar aqui as farinhas, podem. Tô chegando aqui. Rê, você tira só isso daqui, por favor? Tiro. Ó. E o interessante é fazer aqui, ó, na sequência. Dênis, deixa eu só fazer um que eu já tô com a mão na massa aqui, ó. Você que tá acompanhando a gente. A mesma coisa que empanar qualquer outra coisa. Você tira as fichinhas também pra não voar tudo, Rê, por favor? Ó, bate pra não tirar... Posso fazer uma pergunta? Lógico. Uma pergunta muito importante. Por exemplo, se você conseguiu deixar o ovo com a gema mole, e aí você ainda vai passar ele lá no quente. Exato. Não vai endurecer? Não, mas daí você faz uma camada mais fina de carne. E não deixa tanto tempo. E o centro sempre demora mais. Você é rápido no óleo quente, então. Exato, mas também não precisa se preocupar muito, porque o calor de fora até chegar no meio do ovo, ele demora um tempinho. Entendi. E aqui, ó, um outro truque que você pode fazer é deixar o ovo gelado, porque daí até ele aquecer, ele não vai cozinhar. O ovo é bom que esteja gelado mesmo pra você conseguir descascar e não furar o ovo, que ele fica mais molinho na hora de descascar. E aí, ó, aqui passamos no ovo e depois aqui o receparou a farinha panco, ó. Ai, quase. Nossa, quase. Ah, Alê, você dá risada comigo, né, Alê? É. Tá vendo? Aí vamos virando aqui, ó. E aí a gente passa toda... Ah, é demais essa receita aqui. A receita é a minha cara. Essa, ó, esse bolô, você para pra pensar, tem a proteína da... Tem a proteína da carne, tem a proteína e gordura do ovo. Aí você pode comer com arroz e feijão. É um almoço completo. Bom, muita proteína. Vocês acham que daria pra fazer com outro tipo de carne moída, tipo carne moída suína? Ah, dá. É só sentir a textura dela pra ela não soltar. Não soltar do ovo, né? É. E no caso da suína, é legal dar uma finalizadinha no forno, porque não é tão comum a gente comer a carne suína mais rosada, igual a gente come a bovina. Ó, você pode fazer de duas formas. Ou uma bola, ou você pode fazer no formato que eu fiz. Aí eu fui falar com ela e tal. E... E depois ela falou, mas é você mesmo? Eu falei, é, você me chamou por esse nome e tudo. Eu falei, sou eu mesmo e tal. Então, um beijo pra senhora, dona Maria, é, que foi fazer compras ontem lá. Ó. E uma dica pra você que trabalha com qualquer tipo de comércio, enfim, é interessante sempre você visitar as lojas e ver tudo que tá sendo vendido, as... os novos produtos. É, ontem eu me deparei com um produto que eu não conhecia, é, que é a manteiga em pó. E me chamou demais. Sim, é maravilhoso. É, me chamou demais a atenção. Esse é um que bate na loja e desaparece. É mesmo, né? É interessante. Ele é só fácil pra temperar chocolate, né, de maneira... É, é bem usado. Com muita qualidade e muita praticidade. É. É muito legal. Agora, eu não sabia que o uso dele, que pode ser uso doméstico também, me chamou a atenção por isso. Então dá pra fazer. Ô, Jac, sobre o que você perguntou, eu na hora ia responder, acabei não respondendo. É, sobre nossos telespectadores que falaram pra usar outra carne. A única coisa que a gente tem que ver é a textura só, lembrei. Sim. A gente quiser usar linguiça batidinha, dá pra fazer. Vai ter mais gordura. Então talvez você tenha que colocar um pouquinho mais de... Farinha. Farinha ali, pode ser qualquer uma delas, de pão, qual você utilizar. Nossa, que delícia. Né? Ou frango também. Costume ir num lugar que vende de linguiça e é muito gostoso. O lobo de linguiça, que delícia. E daí, o que veio na minha cabeça? Não colocar, como ela já tem mais gordura e já vai dar a liga, não colocar o ovo da receita, o ovo que a gente colocou cru pra misturar. Sim, sim. Aí você pula essa parte, aí não precisa. É verdade. É? Ah, ali na liga da carne, né? Isso, na liga da carne. Nem da carne de cebola e nem da farinha, porque já tem o sal. Então, naturalmente, ele chega já na liga correta. Já fizemos. Sileminho recheado e arroz a provençal, uma delícia. Bolovo com molho de mostarda e mel. Eu vou fazer o molhinho aqui, ó, que é um molho prático. Vai. Maionese, mostarda, aqui o Rê tá usando mostarda de João, mas pode ser qualquer mostarda. Pode ser qualquer mostarda. Mel. Aqui tem um truque, ó. Uma colher de sopa de vinagre, vai aqui. Exato. E a páprica. E a páprica. Perfeito. Isso aqui é pra acompanhar o bolovo. Então, você que quer fazer, faça e fique à vontade, ó. Tempo de chegar no ponto aqui. Aqui a gente tem maionese. Então, você pode calcular aí, ó, uma xícara de maionese, duas colheres das de sopa de mostarda. Vai entrar aqui também. A gente tá usando a mostarda de João, mas pode ser qualquer mostarda. Pode ser mostarda antiga, pode ser o próprio molho de mostarda. Amarelinho. Né? Pode sim. Aí, mel. De uma a duas colheres de sopa de mel, junto aqui. Então, mais aqui, um pouquinho de páprica. Ó, a gente vai usar a páprica picante, mas pode ser qualquer páprica defumada, doce, qualquer uma delas fica muito bom aqui pra gente usar nessa receita. Fica bem bom mesmo. Aqui é tipo um molhinho pra gente chutear, não é? Pra chutear. Quem quiser também coloca um pouquinho de azeite, serve numa salada, fica bem gostoso. Ou até mesmo pra fazer um sanduichinho de frango com esse molhinho de mostarda e mel, fica muito bom. Misturamos aqui, ó. Se você quiser ele um pouquinho mais forte, pode colocar mais páprica que não tem problema. Pô, já que pega uma outra páprica X qualquer aí. Pode ser defumada? Pode ser, qualquer uma. Qual que você pega? Você botou a doce, não foi? Eu coloquei a picante. A defumada. A defumada, você vê, né? Que a gente mais, uma das que a gente mais usa, ó. É muito boa. É. Pode caprichar, não tem problema. E a picante não é tão picante assim que... Não, não é. Você passa um nervoso com ela, não é? Ó, esse molho aí poderia ir no hambúrguer, né? Como é que é? Esse molho poderia ir no hambúrguer? Sim. Poderia. Tal. Né? Ou pra... Sabe o que combina isso daí? Sabe asinha de frango, coxinha, coxinha da asa? Sim. Que espetacular. Gosto. Que tamanho você precisa... Vamos fazer o bolovo aqui e aqui, ó. Fazer... Ah, fica legal. Fazer duas porções aqui diferentes, ó. Peguei muito prato aqui, já não tô... Ai, meu Deus do céu. Nossa, vocês já estão... Não, é que eu ia dar a dica... É, as opções, ó. Aqui. Pegamos esse creminho e colocamos num potinho aqui, ó. E aí podemos servir com o bolovo aqui do lado, ó. Vai ficar legal. Esse você acha muito grande? Não, um pouquinho, né? Exagerei. É pra dar uma chuchada boa. É, exagerei. Como é que vocês falaram? Chuchada. Chuchada. É pra churizar aqui. Ó, acho que aqui tá bom, né? Combina mais, né? Mais elegante. Mais elegante. Ó, aqui mais um pouquinho. Aliás, vocês não sabem. Ontem, a gente não fez... Ó, Paula, isso daqui... A Paula Shecker manda um beijo pra ela. É incrível, gente. É, sensacional. Ontem, ela fez um quindim. O que aconteceu? Talvez a gente tenha assado um pouco antes. Tem muita mensagem de quindim aqui. Você não sabe o que aconteceu? O quindim ficou mais molinho. E a gente talvez tenha esquentado ali e tal, pra ele soltar. Parecer um petit gâteau de quindim. Aí, eu encontrei, no posto de gasolina, uma pessoa que tinha acabado de fazer o quindim. À noite, já era tarde, já que a gente tava voltando do trabalho. E daí, eu só não lembro o nome dele, de um casal que fez o quindim ontem mesmo. E daí, o que eles fizeram? Por menos tempo. E ficou igual. Eles falaram assim, ó, Viu, ficou igual. Tipo, a receita normal seria 30, 40 minutos no banho-maria. A gente assou em 25, mas ficou delicioso. Então, ó, aí, talvez tenha surgido ontem. Uma nova receita. Uma nova receita. Petit quindim. Petit quindim, que chique. Petit quindim. Olha, eu vou pegar e falar no Instagram. Petit quindim gâteau. Petit quindim gâteau. Petit quindim gâteau. Então, Paula, parabéns, ó. Você lançou a receita de quindim gâteau. Não, falando sério. Tem coisa que muitas vezes você olha na hora, você parece... Nossa, eu errei, eu fiz isso, aconteceu aquilo e tal, mas não é isso. Então, quando tá gostoso, não tem erro, porque tava muito gostoso. É. Não, e outra coisa. Muitas receitas, se você olhar e analisar, e a história diz isso, surgiram de erros. O próprio petit gâteau, que tinha menos farinha. Ou o brownie também, que tem... Se você comparar com o bolo, então, dá pra errar bastante. Daria até pra fazer o acompanhamento com o sorvete do quindim gâteau. Eu pensei ontem, falei... Não, sabe o que eu pensei? Colocar um sorvete de canela, né? Com quindim. Canela, bom. Com quindim. Espetacular. Vamos testar, ver como que tá, Edu? Pra cortar no meio? Achei que você tava falando do quindim. Vamos, vamos testar. Qual que você quer? Ah, no quindim também vou testar. Qual que você quer que eu corte no meio? Isso daqui, ó. Só pra ver se tá bom, se daí eu já tiro mais outros... A gente testa pra ver se tá bom, daí a gente come? A gente come, porque eu gosto de uma carne rosada de qualquer jeito, pra mim não tem tempo ruim. Então, ó. E olha que interessante, pra você que fica muitas vezes preocupado, você quer que eu corte assim? Ah, um outro detalhe. Agora eu lembrei porque minha avó falava... Pra você cortar numa maneira bonitinha no formato do ovo. Por que que isso acontecia? Porque era o formato do ovo. Exato. Agora eu lembrei, tem coisa que não é por acaso. Ó. Filho, que tá crocante essa receita. Olha isso daqui. Gente, não fica... Não, olha isso daqui. Ah! Filho, tá perfeição em receita, olha. Que pão, meu Deus. Olha, que receita perfeita, meu. Já vou tirar o outro. Ó, a gente faz tudo ao vivo aqui. Então, pode acontecer uma coisa num dia, pode acontecer outra no outro. Faz parte da vida. A gente não consegue acertar sempre, não é, Jaque? Com certeza. E assim, o mais importante de tudo, na receita... Na vida. Na vida. É falar a verdade. Você falando a verdade, ó, aconteceu isso, você nunca vai perder credibilidade. Porque se acontece aqui, pode acontecer na casa de todo mundo também. Exato. Não tem problema nenhum. Edu, só pra falar que na hora que você foi ali no Merchan, que o meu óleo tava muito quente, além de ter colocado mais um bolovo cru pra estabilizar a temperatura, eu também coloquei um pouquinho de óleo frio pra ter certeza que ia chegar nesse ponto que chegou. Perfeito. Ó, aqui está. Ficou bonito esse bolovo, hein? Ah, tá incrível. Ó. Nossa, a gente tá recebendo tantas mensagens lindas que eu tô guardando...